O que é que você quer dizer? 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 Tudo aqui é inédito, gente. E Joelmar? E Joelmar, o que que tu tá achando do desempenho do teu time? Tá melhorando, mas só tem um jogador que nós temos que lapidar muito. Já tá com três anos de lapidagem. Porque o Caterano não vira muito bom. Eu, você. Viramos. O time melhorou com o Catero Rafael. Hoje a sessão é entrevistação. Estamos filmando assim. Hoje a seleção é dupla e eu quero entrevistar todos os golpes do goleiro. O goleiro Rogerão. Hoje é em tempo real. É dois celulares gravando o time. Chega mais no canto aí. Quase que pega na cabeça. Chega mais no canto. Ah, filho, não me dá nada agora que eu tô com dois celulares lá na massa. Tá, fica concentrado aí. Só tem que cuidar com a bola, meu filho. Essa bola tá nos patucando agora. O que é isso que tá acontecendo agora? O que que tá se ganhando, hein, chico? O time não tá ruim. Tá não, só tá perdendo é gol. Essa aqui é preocupação. O time não tá ruim, só tá perdendo é gol. Essa é nota. Vamos ver a descrição aqui. Fael, quantos gols esse time que tá, vai, perdeu? Vai, não, não perdeu seis. O Rogério Carvalho tá de meio de campo, o Rogério, a bola já tá... Não, não, não. Esse jogo tem que ser transmitido, é ao vivo, lá atrás. O time fez oito gols, cara, oito. Negócio aqui tá tenso, gente. Não, mas aí é que tá. Os reserva querem jogar. E vamos pegar pro jogo. O time pegou, dois gols pegou, mas também o time não fez oito gols. E aí, onde é que tá o erro? É no goleiro ou é no ataque?